Olá, pessoal! E aí, como estão, gente? Como é que foi o conteúdo passado? Está tudo ok? Está tudo bem? Já estou interagindo com algumas pessoas lá no grupo, inclusive isso me deixa muito feliz, viu, gente? Pessoal bem interessado e tal. Estou esperando a interação de todos, tá certo? Vamos lá e conversar com mim. Ok, gente? Então, hoje nós vamos falar sobre a Unit 2, Lesson 2, intitulada de How Are You, ok? Então, nós vamos ver aí algum vocabulário, vamos estudar bastante aí um pouco mais sobre esta conversação, tá bom? Alright! Então, meus amores, se vocês ainda não tiverem lido o seu livro, ok? Go back and read your book, tá? É muito importante que vocês façam essa preparação antes de iniciar o conteúdo, tá? Como é que é feita essa preparação? Você vai lá, abre o seu livro, lembra que sempre no conteúdo anterior, eu estou avisando aqui qual é a lição que a gente vai fazer no conteúdo seguinte. Então, você pega do conteúdo anterior e já dá uma checada. Dá uma olhadinha nas palavras que não conhece, vê aí, se atente para o que vamos estudar neste conteúdo. Alright? Então, gente, essas são as sessões de livro que vamos ver hoje. Let's start. Question words. Words in action. Speak up. E grammar file. E elas estão nas páginas 10 e 11 do seu livro. Alright? Let's go. Então, iniciamos aí com este vocabulário, que é o Pictionary, a parte do Pictionary. Acho que como tem aí as imagens, está bem facinho, né? Está a piece of cake. Right? So, we are going to listen and repeat. Ouvir e repetir aloud, em voz alta. Alright? Are you ready? Let's go. Let's go. Let's go. Deu um errinho aqui no áudio, tá? Então, vamos fazendo junto comigo enquanto o áudio fica pronto, ok? Let's go. Orange. Car. House. Or home. Apartment. Coffee. Tea. Grapes. Dog. Cat. Alguém deve estar se perguntando aí, bom, qual é a diferença entre house e home, né? Então, a diferença mais ou menos é assim. House é mais como se fosse relacionado ao prédio, à construção da casa, entendeu? E home é aquele sentimento de lar. É meio que isso. House. Casa. Home. Lar. Tá bom? Ok, let's go to the next part of the vocabulary. Ok? Então, vamos lá. Words in action, part two. Então, aí nós temos os artigos, the, né? Que significa ou, a, ou, as, tá? A, que é o artigo indefinido um, uma. A, an, 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 um, uma também, mais pro fim da aula a gente vai ver aí a diferença de uso entre a e n, certo? Depois temos new, depois temos new, old, good, family, help, or, both. Lembra de colocar aí no TH a língua no meio dos dentes, tá? Fazer both. To need, to drink, to prefer, to love. Então, vocês vão acompanhar pelo livro de vocês, tá? Então, vocês vão aí acompanhar pelo livro de vocês, tá? Essa parte aí. É, na página 11, page 11. Primeiro nós temos aí, who do you like? Lá na question words. Who do you like? I like you. Who do you see? I see my friends. Tá? Então, aqui nós temos. Vamos acompanhando junto comigo, tá bom? Lá no speak up, number one. What do you see? I see a pen. Ok? O que você vê? Eu vejo uma caneta. Eu vejo a caneta. Do you see the teacher? Yes, I see the teacher. Você vê a teacher? Sim, eu vejo a teacher. I love grapes. I love grapes too. Certo? Eu amo uvas, eu amo uvas também. Do you work here? No, I don't work here. Você trabalha aqui? Não, eu não trabalho aqui. Né? What do you need? I need help. Então, do que você precisa? Eu preciso de ajuda. What do you drink in the morning? I drink coffee. O que você bebe pela manhã? Eu bebo café. Where do you live? I live here. Onde você mora? Eu moro aqui. Do you like cheese? I love cheese. Você gosta de queijo? Eu amo queijo. Do you see the dog? No, I don't see the dog. Você vê o cachorro? Não, eu não estou vendo o cachorro. What do you see? I see my friend. O que você vê? Eu vejo meu amigo. Do you prefer cheese or ham? I prefer cheese. Você prefere queijo ou presunto? Eu prefiro queijo. Do you prefer a house or apartment? Do you prefer a house or apartment? I like both. Você prefere casa ou apartamento? Eu gosto dos dois. Do you live in an apartment? Yes, I live in an apartment. Você mora num apartamento? Sim, eu moro num apartamento. Do you like my new car? Yes, I like your new car. Você gosta do meu carro novo? Sim, eu gosto do seu carro novo. Do you need a pencil? No, I don't need a pencil. Você precisa de um lápis? Não, eu não preciso de um lápis. Who do you like? I like my friends. Então, de quem você gosta, eu gosto dos meus amigos. Ok, até aí, pessoal? Qualquer dúvida, me chama, tá? Let's see what's next. E aí, gente, nós temos lá no Grammar File, no seu livro Grammar File, temos aí Adjective Order, Definite Article D and Indefinite Article A, N, Plural with Nouns. O que a gente vai ver aí? Vai ver que os adjetivos, eles vêm sempre antes do sujeito, tá? Então, se eu estava falando ali do carro novo, a gente não fala como no português, o carro novo. A gente vai falar o novo carro, certo? O adjetivo, a qualidade que descreve aquele objeto ou pessoa vai vir antes, certo? Então, temos aí alguns exemplos. New car, old car, good cars. Ok, até aí? Tudo bem? Aí, vemos o Definite Article, tá? Que é o artigo definido, de, que a gente viu anteriormente, que ele pode ser ou, a, ou no plural, os, as. Ok? Então, temos aí The House, The Houses. Mostrando que ele pode ser usado tanto no plural, quanto no singular. Certo? The book, The Books. Ok? Ao contrário do nosso Indefinite Article, que é o A ou N, que ele só pode ser usado no singular. Por quê? Porque ele significa um ou uma, embora ele seja escrito de duas formas, que é A ou N, certo? Ah, mas como é que eu vou saber quando eu vou usar A e quando eu vou usar N? Isso é bem fácil, gente. Você vai ver a palavra que vem logo após o A ou o N, tá certo? Se ela iniciar com a consoante B, C, D, F, G, certo? Ela vai ser A, você vai usar A. Se iniciar com uma vogal, como no exemplo que tem aí de Orange, aí você vai usar N, certo? Iniciou a palavra seguinte ao artigo indefinido, iniciou com consoante, usamos A. Se começou com vogal, usamos N. Tudo bem? Ok? E aí temos o plural de algumas palavras, que é o plural com S, tá? Por exemplo, Book, Books. Pen, Pans. Dog, Dogs. Tá ok? Aí no seu livro tem mais exemplos do que esses aqui que eu coloquei, certo? Eu coloco aqui mais para ilustrar, mas você aí tem disponível para você dar uma olhada mais exemplos do que tem aqui no meu slide. Alright? Tranquilo até aí, pessoal? Tudo bem? Tudo certo? Qualquer dúvida, me chama, tá bom? Por favor, não guardem suas dúvidas. Ok. Let's see. Let's review. Então, hoje nós vimos o Let's Start, né? Que foi lá, tivemos aí no livro, eu não falei sobre ele, que vocês já devem saber, para colocar Date, Time, Weather. Depois vimos o Words in Action, tivemos aí o Pictionary, Orange, Car, Coffee, Tea, etc. E tivemos a segunda parte do Dictionary, né? Mostrando aí os artigos definido e indefinido, algumas características, né? Adjetivos e alguns verbos. Tá bom? E tivemos aí o Speak Up contextualizando tudo isso que a gente viu, todo esse vocabulário, né? E vimos também o Grammar File mostrando a ordem dos adjetivos, artigo definido, artigo indefinido e um pouquinho de plural. Tá bom? Bastante conteúdo hoje, não foi, gente? Se tiver dúvida, não esqueçam, traz para mim. Tá bom? Se se enrolou um pouquinho aí na hora da explicação do Grammar Content, volta um pouquinho o vídeo, vê de novo, tá certo? Pode ver aí quantas vezes vocês quiserem. Alright? Não esqueçam. Ok? Então, for the next content, para o próximo conteúdo, nós teremos a parte 2 desta lição, onde vamos colocar em prática tudo o que vimos aqui agora. Certo? Então, não percam que essa é a oportunidade que vocês têm de colocar em prática e ver aonde precisa aprimorar e aonde está muito bem, onde pode explorar um pouco mais, tá, gente? Então, quais são as dicas de hoje? Pega aí, até agora mesmo, depois desse conteúdo, já dá uma olhadinha aí nesse conteúdo da parte 2 da lição, já pesquisa pelas palavras que você não conhece, anota aí o que você não conhecer, tá certo, gente? Para que vocês fiquem bem tranquilos para a próxima lição, não tenham dúvidas, tá? Isso aí ajuda muito no aprendizado de vocês, essa preparação para o próximo conteúdo, tá bom, gente? Gente, não esqueçam, isso é bastante importante, tá? Reminders, vamos aos nossos lembretes, fiquem atentos às orientações do CRA, de vez em quando está sendo postado lá alguma pesquisa, alguma coisa interessante, né? Então, é bom que vocês participem, certo? Dê sua opinião, tá bom, gente? Conversa lá comigo também, conversa com seus colegas, vamos conhecer os colegas, né? Isso, vou propor para vocês o seguinte, que a gente vá lá no nosso grupo do WhatsApp e se apresente, tá? Hello, my name is Fulano, I live in Tirol, Petrópolis, fala alguma coisa sobre você, tá bom? Eu vou puxar essa conversa com vocês lá e espero vocês todos participando também, ok, gente? Alright, so for today, that's all. Então, a gente se vê no próximo conteúdo, por favor, entre em contato comigo caso haja dúvidas, tá certo? E se vocês precisarem de ajuda também e participem lá no nosso chat, ok, guys? See you later, bye bye!